Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram a sessão ordinária analisando a proposta que inclui no calendário oficial do estado do Rio o janeiro branco com o objetivo de promover ações e campanhas educativas em prol da saúde mental. A matéria do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Escolas públicas e particulares do estado que tenham matriculado os alunos com o transtorno do espectro autista podem ter que fazer adequações quanto aos sinais sonoros utilizados nos intervalos e horários de entrada e saída. Segundo a proposta dos deputados Fred Pacheco, Índia Armelal, Tia Ju e Marcelo Dino, as escolas devem substituir os tradicionais sinais de campainha por sinais musicais que não alarmem as crianças autistas nem as coloquem em risco de pânico. O texto prevê que a mudança seja gradativa e que as novas escolas já tenham um dispositivo de aviso sonoro mais ameno. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O detalhe faz a diferença. Aquilo que talvez seja muito, entre aspas, normal para a gente, que está acostumado a escutar o sinal sonoro, para alguém que tem hipersensibilidade, é muito ruim. Então, vai ajudar muito, sem dúvida nenhuma, o público que possui qualquer nível de suporte do espectro autista para poder se adaptar cada vez melhor para uma realidade que é uma realidade cada vez mais presente na nossa sociedade. Um programa estadual de incentivo à prática do montanhismo pode ser criado no Estado. A proposta assinada pelo deputado Carlos Mink, além de desenvolver, divulgar e incentivar a prática da modalidade, tem o objetivo de mapear novas áreas, identificar as condições de acesso às trilhas já existentes, adotar medidas necessárias para garantir o acesso livre às áreas de interesse, promover e apoiar a visitação em áreas de montanhismo e gerar uma base multidisciplinar de conhecimentos socioecológicos. A matéria recebeu duas emendas e retorna às comissões. Esse projeto visa estimular um esporte tão saudável, garantindo apoio, segurança, sinalização, o reconhecimento dessa atividade e a garantia do acesso a essas montanhas, que têm que ser usufruídas e protegidas. Menores de 18 anos que tenham sido aprovados em universidades podem ter o direito de fazer cursos supletivos para a conclusão do ensino médio e recebimento do diploma. A proposta do deputado Pedro Ricardo altera a lei que trata das diretrizes de organização do sistema de ensino do Estado, já que a norma atual só permite que maiores de idade façam cursos e exames supletivos para o ensino médio e maiores de 15 anos para o ensino fundamental. O texto aprovado em segunda discussão vai para a sanção ou veto do governador. Já o deputado Daniel Librelon quer criar no Estado um centro de atendimento multiprofissional especializado em saúde mental infantil. Esse espaço vai oferecer às crianças os seguintes serviços. Triagem de atendimentos, avaliações psico- e neuropsicológicas, psicoterapias, acompanhamento multiprofissional de habilitação e reabilitação, como fono, terapia ocupacional, musicalização e a realização de palestras e cursos aos familiares. Segundo o texto, ficará a cargo do governo e da Secretaria Estadual de Saúde a escolha de como, onde e quando esse centro será implementado. A matéria recebeu duas emendas e retorna às comissões. As crianças que têm um problema de saúde mental têm encontrado certa dificuldade de encontrar profissionais na área. Então, quando você tem um centro especializado que cuida dessa área, você não só cuida do paciente, que no caso é a criança, mas também dá suporte aos seus familiares, dando uma esperança, trazendo um trabalho específico para cada situação de saúde que aquela criança venha a ter. Já o deputado Tandie Vieira quer autorizar o governo a criar um programa de incentivo à saúde animal. O objetivo é instalar e dar apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais. A ideia do parlamentar é garantir atendimento gratuito para animais domésticos, como consultas, tratamentos emergenciais, cirurgias, castração, vermifugação e controle de zoonoses. O serviço deve funcionar 24 horas. O projeto foi aprovado em primeira discussão. O Hospital Veterinário Público de Resente foi o primeiro do Estado a funcionar 24 horas, totalmente público. Uma iniciativa extremamente bem-sucedida, no apoio ao controle de zoonoses, à saúde mental dos tutores e proprietários de imóveis, a gente evitar a proliferação de doenças e o atendimento de animais que se acidentam na rua e pessoas que não têm condição de tratar dos seus animais. É uma política extremamente eficiente, que dá um resultado enorme e a gente quer levar isso para o Estado inteiro, criando essa política de incentivo à construção e custeio na manutenção, apoio à manutenção de hospitais veterinários regionais. Estabelecimentos que promovam eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer podem ser obrigados a conceder o direito à meia-entrada para pessoas que realizam tratamento de combate ao câncer. A garantia do direito está prevista na proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que recebeu três emendas em retorno às comissões. O câncer não pode ser uma sentença prematura de morte. Pelo contrário, o que os especialistas dizem é que essas pessoas, esses pacientes, devem, na medida do possível, ter uma atividade cultural, uma atividade esportiva, uma atividade de lazer. Então, esse projeto é só uma iniciativa para fomentar exatamente essa convivência social, para dizer não ao isolamento e para permitir que esses pacientes possam ter algum tipo de benefício nos equipamentos culturais, nos equipamentos esportivos, para garantir para esses pacientes uma convivência social e um bem-estar, enfrentando com um pouco mais de conforto e com um pouco mais de acolhimento esse momento tão difícil na vida das pessoas. A deputada Renata Souza apresentou proposta que estabelece normas de proteção à venda do acarajé como um produto patrimonial no ofício das baianas do acarajé. O projeto é fundamentado nas normas registradas pelo IPHAN e proíbe a venda e a produção do produto com denominação diversa ou atrelado a imagens e símbolos que o desvenculem de sua origem cultural, sob pena de perda de alvaraz e licenças de funcionamento. O texto recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. E uma política de direitos da criança e do adolescente pode ser criada no Rio. O objetivo da norma apresentada pela deputada Tia Ju é estruturar quanto à organização, a execução e o financiamento de programas e ações voltadas aos menores de idade do Estado do Rio. A política, segundo a autora, deve ser pautada na intersetorialidade, na descentralização político-administrativa, na municipalização das ações e no apoio às organizações representativas da sociedade civil. E deverá ser composta por iniciativas destinadas a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. O texto recebeu 31 emendas e retorna às comissões. Também foi aprovada a criação da campanha estadual Idoso Não é Descartável. Segundo o autor da proposta, deputado Márcio Canella, a campanha será destinada à conscientização de jovens e profissionais dos serviços de atenção à saúde sobre a importância do cuidado e zelo com a pessoa idosa. Um programa para ampliar o acesso à alimentação saudável pode ser criado no Estado. Chamado de Oásis Alimentar, a iniciativa apresentada pela deputada Dani Balbi tem o objetivo de identificar áreas urbanas e rurais onde a população tenha dificuldade de acesso aos alimentos, para ampliar a oferta de restaurantes populares, estimular a criação de feiras livres em parceria com cooperativas e agricultores familiares, criar um programa de incentivo a mercados de pequeno porte e fomentar a criação de hortas comunitárias nessas áreas chamadas de desertos alimentares. A proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Concessionárias de energia elétrica do Estado podem passar a ter prazo para atender solicitações relacionadas à instalação, modificação ou ampliação da rede elétrica necessária para a realização de obras públicas ou empreendimentos do setor privado. O prazo estabelecido para que as demandas sejam atendidas é de 30 dias sob pena de multa. A medida está prevista no projeto assinado pelos deputados Douglas Ruas e Tiago Rangel, que foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei visa estabelecer um prazo de 30 dias, um prazo máximo para que a concessionária possa atender essas solicitações do poder público e também dos investimentos privados. É um prazo totalmente razoável e também estamos estabelecendo aí uma multa para o não cumprimento dessa determinação. E a gente espera que assim a gente possa acelerar o desenvolvimento do nosso Estado do Rio de Janeiro e entregar política pública de qualidade para o cidadão fluminense, que é o que a gente mais precisa. Música